Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como estar resolvendo aí alguns eventuais problemas que podem estar ocorrendo aí com o seu celular da Xiaomi e eu recebo vários pedidos aí que vocês mandam ou na descrição ou também no meu Instagram perguntando sobre dicas e sugestões, então eu tô trazendo esse vídeo bem atualizado eu gostaria de agradecer aí pelo feedback imenso em dois vídeos que eu postei aí, vocês ajudaram demais então, graças a esse feedback e a vários pedidos aí que eu recebi, eu estou trazendo esse vídeo certo pessoal? Bom, mas então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa só gostaria de pedir que se esse vídeo te ajudar, pelo menos deixe aí o seu comentário pra que mais pessoas possam ver estarem sendo ajudadas também bom, mas então vamos lá para o que interessa, partiu! Bem pessoal, então vamos lá, eu tô aqui com o celular da minha irmã, que é um Redmi 9 mas é só pra dar exemplo mesmo de alguns dos métodos, tá? você pode estar testando com qualquer celular aí que tiver com algum problema mas então, o primeiro método que eu ia mostrar pra vocês é a questão da reinicialização ele pode ser causado aí por diversas incompatibilidades de sistema infelizmente a MIUI tem esse problema, então quando dá alguma incompatibilidade com alguma coisa ele simplesmente reinicia, como se fosse um método de segurança, né? só que às vezes acaba travando nessa reinicialização então a primeira dica que eu trago pra vocês é cartão de memória dependendo do cartão de memória que você coloca no seu Xiaomi, se ele não for original pode ser que ele acabe causando essas reinicializações ou algum problema desse sistema, certo? então tire o seu cartão de memória, formate ele aí, teste pra ver se vai funcionar faça um backup dos arquivos, mas tire ele e tente usar pra ver se vai continuar acontecendo o problema muitas pessoas já conseguiram solucionar o problema fazendo esse método então a dica do cartão de memória pode te ajudar bastante, certo? bem pessoal, então a segunda dica eu vou mostrar aqui no celular que é o seguinte desativar todas as atualizações desse sistema, certo? bem pessoal, então já com o celular aqui a gente vai vir aqui em configurações aí agora nós iremos vir aqui em atualização de apps do sistema aí agora você vem nos três pontinhos, configurações, atualizações automáticas e não atualizar deixa isso daí porque às vezes ele atualiza algum aplicativo do sistema dá alguma incompatibilidade no aplicativo e ele vai lá e reinicia então atualize se realmente você tiver aí alguma notícia de que deu certo de que o aplicativo tá otimizado novamente e pode ser que isso ajude a solucionar outra dica aqui já emendando é você desativar as atualizações de sistema às vezes acontece de um celular simplesmente atualizar uma versão da MIUI e já dá algum problema aí no seu sistema eu tive isso com o meu Redmi Note 8 Pro, às vezes ele dava algumas engasgadas assim, dava alguns problemas então vou mostrar para vocês, você vem aqui em sobre o telefone marca aqui ó, versão do MIUI, ele vai mostrar aqui a última versão que está você pode vir aqui ó, nos três pontinhos e vir aqui em configurações de atualização você vem aqui ó, baixar automaticamente, você vem e desmarca eu recomendo que você só atualize a MIUI quando você realmente, às vezes, você acompanhar para ver se a versão que chegou, chegou tudo certo, chegou estável e não causou problemas aí no modelo que você tem porque às vezes eles lançam uma atualização, dá problemas de incompatibilidade e aí logo depois eles lançam uma correção em instalar automaticamente eu recomendo você deixar desativado porque aí se tiver baixado alguma, você só instala quando realmente você estiver confiante de que essa atualização realmente é estável para o seu modelo próxima dica pessoal, isso acontece com algumas pessoas que eu já vi relatarem aí no meu Instagram inclusive você pode deixar uma dúvida aí, caso você quiser eu vou deixar ele na descrição muitas pessoas às vezes falam que o celular quando abre algum aplicativo ele vai lá e desliga ou às vezes trava tudo, então qual que seria a minha sugestão aqui? se for um aplicativo que você não usa, tente desinstalar ele temporariamente né para você poder estar instalando depois que atualizar então você pode vir aqui no seu celular, vir aqui em aplicativos, certo? para gerenciar aplicativos, agora a gente vem aqui tem a opção de você desinstalar, se for um aplicativo que você não usa né ou usa bem de vez em quando e está dando algum problema porém você pode simplesmente estar fazendo uma limpeza de cachê do aplicativo vamos testar aqui com o Google Pay, você vem aqui no Google Pay armazenamento e aqui ó, cache, você clica aqui e você faz a limpeza do cache aqui ó armazenamento do Google Pay e isso pode acabar aí resultando em uma otimização, o aplicativo pode voltar a funcionar normalmente, certo? então fica aí essa sugestão bem legal agora vamos lá para o método que realmente acaba sendo um dos mais eficientes para quem está tendo problema de reinicialização no Xiaomi que é o seguinte, se o seu Xiaomi estiver reinicializando estiver aqui na tela da MIUI né, e estiver travado o que você pode estar fazendo? a dica é você apertar esse botão aqui ó mas você vem aqui no botãozinho de Power e fica clicando rapidamente né, até ele fazer o barulhinho aqui ó vou até colocar do lado do microfone ó ó, você fica clicando rapidamente tá não tem segredo pessoal, você fica clicando rapidamente até que o celular vai ligar não tem um tempo determinado, pode ser que você faça isso por alguns segundos e ele já reinicie normal e funcione novamente pode ser que você tenha que fazer isso por mais tempo então existe casos aí onde você vai precisar ficar mais tempo apertando esse botãozinho tem gente que fica apertando a mistura de botão de volume e botão Power também então fica clicando assim faça esse teste, tente primeiro com o botão Power se nada solucionar, teste com o botão de volume para baixo ou para cima e ficar clicando senão você só mantém pressionado que ele vai entrar na tela de boot e aí você pode iniciar normalmente a partir dali tá bem pessoal, então vamos aí para a última dica que é você desativar as atualizações da MIUI é uma função que já vem por padrão ativado no sistema mas que em alguns modelos ele acaba causando mais dor de cabeça do que realmente ajudando então vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês vem em configurações aí aqui você vem sobre o telefone e aqui você vem em todas as especificações clica aqui e agora você vai vir aqui na versão do kernel aqui e aí você fica clicando até liberar o diagnóstico de hardware e você tem que liberar aí também o modo de desenvolvedor já é necessário, você já é um desenvolvedor mas você vai clicando aqui até aparecer que você liberou aí a opção de desenvolvedor vem aqui e você pode pesquisar mesmo que é até mais rápido vem aqui e coloca desenvolvedor ó, já vai aparecer ali ó, opções do desenvolvedor vem aqui, tá desce bem no finalzinho vai descer tudo até o final na verdade né e você vai ver que tem aqui essa última opção ativar otimização da MIUI você vem aqui e desativa essa opção ele vai dizer aqui ó este recurso é destinado para desenvolvedores e pode não ser conveniente para usuários em geral então eu só não vou ativar porque é o celular da minha irmã então ele está funcionando normalmente mas se o seu celular estiver dando esse problema o que eu fiz? no meu Redmi Note 8 Pro deu problema eu usei essa configuração aqui e me ajudou demais inclusive permitiu com que eu utilizasse cartão de memória o meu cartão de memória vivia dando problema de incompatibilidade e desativando essa opção ele acabou solucionando esse problema então fica essa sugestão para você tanto para eventuais problemas de sistema como também para caso o seu cartão de memória não estiver funcionando mas bem galera eu vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado espero que essa dica tenha te ajudado e não esquece de conferir aí o meu Instagram para que você possa estar mandando sugestões dúvidas e eu vou estar tentando te ajudar por lá certo pessoal? inclusive aí deixe seu comentário se deu certo se você tem alguma outra sugestão para algum desses problemas que assim eu posso estar fazendo ainda outro vídeo ou que você pode também estar ajudando outras pessoas por meio aí dos comentários certo? mas então é isso eu vou ficando por aqui pessoal galera um abração e até o próximo vídeo fui! e aí e aí e aí e aí e aí